bom dia pessoal tudo bem com vocês comigo tudo bem graças a deus olha eu de novo aqui eu tinha parado de gravar já tem dois meses que eu não gravo vídeo e pensei até em parar mas ficou esse período que eu não gravei eu fui olhar meu canal tinha entrado uns inscritos aí eu falei eu vou voltar se completar 300 inscritos eu vou fazer um vídeo e completou 300 inscritos e tô aqui fazendo vídeo agradecendo também a todos vocês que se inscreveram os que vão se inscrever ainda agradeço a todos e creio que eu vou continuar fazendo vídeo que eu não vou parar mais porque a gente tem que estar no pensamento positivo né sempre na esperança que as coisas dê certo então eu vou continuar a fazer meus vídeos vocês me acompanha aí ativa o sininho dá um like e se inscreve quem não é inscrito ah pessoal também deixa eu me apresentar que eu faço vídeo já há dois anos eu tô fazendo um vídeo já e não me apresenta nunca me apresentei eu me chamo Vilma mora aqui no sertão da Bahia em Serrinha na cidade de Serrinha e tenho três anos que estou aqui nesse sítio eu morava na cidade de Camaçari morei lá 38 anos e nunca tinha morado na roça sempre morando cidade da minha infância eu trabalhava a roça junto com meus pais mas sempre morava na cidade e aí Deus preparou assim da maneira muito especial para a gente vir aqui para esse sítio que depois até eu vou contar como foi a preparação de Deus para a gente chegar aqui mas eu só vou fazer esse vídeo contando quando completar mil inscritos aí pessoal a gente chegou aqui tem três anos já fez em abril então aí com dois anos depois de um ano aí eu comecei a fazer uns vídeos e pessoal eu gostei de morar na roça nunca tinha morado e a experiência foi boa gostei bastante não me arrependi aqui é um lugar que não é muito chuvoso mas agora tá tudo verdinho tá perto do período do inverno mas na época do verão é muito difícil mas dá para gente seguir em frente né a gente vai fazendo nossos meios aqui e vai plantando também já plantamos já dois anos aqui tivemos até uma boa safra e é isso pessoal então vocês continuem me acompanhando e é isso aí pessoal estou por aqui graças a Deus tô gostando e vou continuar por aqui até o dia em que Deus permitir eu ficar por aqui e eu vou continuar fazendo o vídeo então é isso aí e aí e aí e aí e aí Olha, gente, olha como ficou. Aí depois eu vou colocar a terra preta por cima. E plantar a sementinha. A sementinha não, muda de grama. Aí a gente fez isso ali, ó. Foi eu e meu esposo que fizemos esse. Aí completar esse canto aqui. Aí depois vamos plantar uns pés de pinheiro aqui de um lado e de outro. E botar umas graninhas. Gente, eu vou rasgar essa metade desse tapete aqui. Pra fazer aquelas plantaçãozinhas ali, ó, que eu já fiz. Aí o que que eu faço? Eu vou rasgando isso aqui todinho. Pra soltar, ó. Aí, ó, depois que tá esses pedacinhos todos assim, ó, eu vou e ainda desmancho mais, ó. Então, cada um pedacinho desse, ó, aí eu vou plantando uma cova. Aí economiza bastante. Aí eu vou ver o resultado. Se anda rápido. Porque a gente plantou as outras gramas com tapete. Mas aí sobrou essa e eu não quis ir comprar. Eu disse, não tenho pressa pra que fique o tapete logo. Eu vou fazer isso. Eu vou desmanchar essa aqui e vou plantar. Aqui é dura. Eu não quero cortar. Eu quero soltar ela assim mesmo. Mas eu vou conseguir. Eu já quebrei o outro lado todo. Mas precisa de força. Aí eu tô sem força. Aí depois eu vou e planto tudo, ó. E ela é boa de pegar. Tá, depois eu corto o resto. Já plantei um bocado ali. Mostra ali as que eu plantei, ó. Aí eu plantei essas aqui, ó. Já. Tá vendo? Esses aí. Aí eu vou terminar de esbagaçar aquela toda pra eu terminar de plantar aqui. Gente, ó. Eu terminei de plantar. Olha como ficou. Aí depois quando eu tiver desenvolvido, eu vou mostrar pra vocês. Ó pessoal, como ficou a grama aí, ó. Tá com seis meses e ela já tá igual a outra que eu botei de tapete, ó. Tá vendo? Tá vendo que vale a pena a gente economizar? Plantei aqui de fiapinho, fiapinho. Como esses pedacinhos aqui, ó. Assim, ó. Desse jeito aí. Aproveitei uma placa, desmanchei tudo como vocês viram. E aí, ó. Tá quase igual a essa que foi colocada no tapete, ó. Tá vendo? Vale a pena, pessoal. Economizar. Compra os tapetes e cortar ele em pedaço pequeno e planta em vários lugares. É isso aí, ó. Valeu a pena. E aí, ó. 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 Obrigado.